Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tem mais um unboxing. O que não falta aqui é unboxing. Como tem unboxing esse canal? E hoje a gente vai ter um unboxing aqui, desse carinha aqui, Redmi 5. Não é o Redmi 5 Plus, esse é o Redmi 5. E esse aqui veio para substituir o Redmi 4, o 4X. É um smartphonezinho de entrada, mas que tem especificações bem legais. E eu diria que ele é mais um dos que encabeça os smartphones que eu gostaria de recomendar por custo-benefício. Principalmente porque este cara foi atualizado por um padrão, por um aspect ratio novo, por um padrão de tela. Que deve ser tendência e já é tendência no mercado, que é o padrão de tela 18x9. Bom, sem mais delongas, vamos para a mesa para mostrar este carinha aqui. E gostaria de lembrá-los que na descrição desse vídeo você encontra o link para comprar esse produto e vários outros smartphones que eu recomendo. E não custa lembrar que ainda você concorre a um smartphone todo mês se você utilizar um dos links da descrição para comprar um smartphone. Então você pode comprar um e pode concorrer, pode ganhar um outro. Vamos lá! Bom, galera, aqui está a caixinha. Cá estamos com a caixinha do Redmi 5. Aqui vocês podem observar já algumas especificações dele, o padrão de tela, a bateria, o processador que vem nele. A gente já vai falar disto aqui. Mas vamos lá para abrir a caixa que, mais uma vez, já veio deslacrada, né? Algumas vezes a gente acaba recebendo os produtos assim. Este já veio deslacrado. E vamos puxar aqui. A Xiaomi, vocês já sabem, é sempre bem econômica no que manda na caixa. A princípio a gente tem essa caixinha aqui. Vamos ver o que veio aqui. Opa! Que beleza! Isso é uma beleza. Isso é uma beleza. Um case ou uma capinha, por assim dizer, de TPU. Que a Xiaomi já manda desde o Mi 6, né? Foi legal ter recebido o Mi 6 já com capinha. E temos aqui uma capinha de TPU, que não custa nada para a empresa mandar um negócio desse para proteger um pouco mais. Aqui está, então, a primeira coisa que a gente encontra na caixa. Uma capinha, um case de TPU transparente. Mais nada aqui nesse saquinho. Aqui dentro não sobrou mais nada, como vocês podem ver. A gente já viu o telefone por aqui, né? O smartphone. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos colocar ele aqui no canto. Temos aqui um manual, como de costume, em chinês. Você pode ver que está tudo em China. Temos aqui um carregadorzito. Um carregador bem pequenito. Bem pequenininho. Um carregadorzinho com um padrão que não é mais usual aqui no Brasil. Você tem que colocar um adaptador. Aqui eu tenho os adaptadores que já funcionam aqui. Mas se você não tiver aí, tem que comprar. Depois a gente vai falar um pouco deste carregador aqui. E a gente tem aqui na caixa também um cabo que é USB para micro USB. Então você não tem, ou não temos aqui, um cabinho que é USB tipo C. Então aqui vocês podem ver que é USB A para micro USB. Vamos deixar aqui no canto. E aqui embaixo, no finzinho aqui, na caixinha, você encontra a chavinha para abrir a gaveta para os chips da operadora, tá? E vamos aqui então a estrela, né? Sem mais delongas. Cá está. Olha aí o modelo que eu recebi do Redmi 5. É o dourado. Eu gosto do preto, gosto do branco. O dourado é o menos atraente para mim. Mas está aqui, né? Chegou. Estamos aqui podendo testar. Vamos tirar aqui esse adesivo que vem aqui atrás. Tudo em chinês. Tiramos o adesivinho. Olha aí o produto de perto para vocês verem. Aqui uma única câmera na traseira. O flash e o leitor de impressões digitais com o logo da Xiaomi aqui embaixo. Aqui a linha das antenas. E aqui à frente, olha aí o padrão 18x9. Se mostrando pela primeira vez aqui no canal em um dispositivo Xiaomi de baixo custo. A gente já viu aqui no canal o Mi Mix, né? Da Xiaomi. Mas aqui acho que é a primeira vez que eu estou mostrando um dispositivo de entrada da Xiaomi com padrão 18x9. Esse é o Redmi 5, pessoal. Olha aí de pertinho. Aqui na lateral direita você pode ver aqui, se a câmera conseguir focar, você tem aqui o botão de power, o liga-desliga. E aqui o botão de volume para cima e para baixo. Na lateral direita a gente encontra aqui a gaveta para colocar os SIM cards, né? Ou o cartão para você expandir a memória. Então você pode colocar aqui dois cartões de operadora ou um cartão de operadora e um chip para aumentar a capacidade de memória. Agora que neste caso aqui é de 32 GB de armazenamento interno. Vamos abrir aqui para ver se eu não falei besteira e se é híbrido ou não. Vamos abrir aqui a gavetinha. E aqui a gente tem uma gaveta exatamente como eu pensava. É uma gaveta híbrida. Ou você coloca dois SIM cards ou um SIM card e uma expansão de memória para aumentar a memória de 32 GB para 128 GB. Por exemplo, via cartão micro SD. Na parte de cima aqui a gente tem a saída para fone de ouvido, graças a Deus. Temos aqui também o infravermelho que não pode faltar em dispositivos da Xiaomi. Um microfone, né? E na parte de baixo a gente tem saída de áudio. Creio eu que o áudio saia por um lado só aqui. E a gente tem a entrada para agarramento e transferência de dados. Aqui na frente a gente vê aqui sensores, as câmeras, saída de áudio para as ligações. E vamos tirar aqui este plastiquinho que cobre a parte frontal, né? Olha aí então o padrão 18 por 9 num dispositivo da Xiaomi, tá? Esse aparelho é um aparelho que pesa 157 gramas, tá galera? Não é um aparelho dos mais levinhos nem dos mais pesados. Ele é metal aqui, plástico aqui na parte de cima onde você encontra as antenas, né? Tem proteção no vidro de Gorilla Glass, que eu não sei qual versão, né? E temos aqui uma tela de 1440 por 720 porque é 18 por 9. Então é um HD Plus aqui numa densidade de 282 ppi, tá? MIUI 9, ele já vem com a MIUI 9, Android 7.1. E vamos ligar aqui para ver o que nos reserva esse smartphone, a carona que a gente já deve, que a gente já conhece, aliás. Aí como eu disse, MIUI 9, já temos aqui a MIUI 9. Como eu costumo receber os aparelhos bem rápido, né? Então esse dispositivo não está vindo ainda em português, né? Então ele tem aqui só os mandarins da vida e o inglês. O inglês é o que a gente vai escolher aqui. Então preste atenção também se você for pedir, né? Por enquanto ele não tem em português. Pelo menos esse que eu recebi não é português. Verifique na hora da compra. Pronto, gente! Pronto, galera! Ligou o bichinho. Olha aqui que bonito que é o branquinho. Olha que legal, né? O dourado não é o meu preferido. Eu prefiro preto ou branco ou azul. Não gosto do dourado, mas é bonito, hein? Inegavelmente é bonito esse padrão 18 por 9. Segura bem nas mãos. Olha aqui, eu não tenho uma mão grande. É legal de segurar e ainda você mantém uma tela no padrão 18 por 9 com 5.7 polegadas. A gente tem aqui 5.7 polegadas. Olha que tela bonita. Uma tela IPS, né? Você tem aqui Wi-Fi, AGPS, GLONASS. Tem tudo aqui. Tem rádio FM e olha o desbloqueio digital. É aqui atrás. Vamos ver se é rapidinho? Puta, rápido, hein? Ó, vou colocar agora. Coloquei. Ó, só tô ligando a tela pra vocês terem noção. Vou colocar. Muito rápido. Desbloqueio por digital. Na traseira é muito rápido. Pessoal, lembrando, o Snapdragon 450, tá? Ele roda praticamente idêntico ao 625 e é um processador já de 14 nanômetros, tá? A bateria aqui é a bateria de 3.300 mAh e a gente tem aqui um clock de 1.8, não é mais um clock de até 1.5 que a gente tinha nos Snapdragon, por exemplo, 425, tá? Bateria de 3.300 mAh que eu espero que dure bem, né? Porque é um dispositivo que não é pra gastar muita energia e a MIUI tem o dom aí de economizar energia pra todos os lados. O carregamento aqui, o carregador é um carregador de 10 watts, então é um carregamento rapidinho, não é aquele super rápido de 15 watts, 18 watts, é um carregamento de 10 watts, tá bom, pessoal? Ele faz vídeos aqui, ele tem a capacidade de fazer vídeos, esse processador consegue gravar vídeos até Full HD 60 frames. Vamos ligar a câmera aqui, vamos aqui na câmera pra ver qual resolução de vídeo vem embarcada aqui com esse Snapdragon 450. Vamos aqui em Video Quality, a gente tem aqui um Full HD e a gente tem o HD e o SD. Não temos aqui a especificação de se é 60 frames, 30 frames, só tem aqui então a resolução indicando ser Full HD ou SD. Vamos testar, vamos fazer uma foto aqui pra ver a qualidade da câmera. Gravando, aqui tá gravando, parece ser bem fluido e vamos mudar pra câmera de foto. bem rápido, bem rápido, um smartphone aí que hoje na data desse vídeo tá girando perto dos 500 reais, cara, mais um que entra aí na qualificação de recomendados pra custo-benefício. E pessoal, uma coisa aqui que vocês não podem esquecer, esse dispositivo, como eu disse no começo do vídeo, ele só vem em mandarim, que é o chinês da vida, e inglês. Então se você se dá bem, consegue se dar bem com o inglês, então você pode comprar, senão eu recomendo você esperar a sair a versão global que tenha português, tá bom? Esse só tem o inglês. Pra quem não tem problemas com inglês, normal. O dispositivo é muito bonito, mas não vem Play Store também. Então você vai ter que, aqui ó, você vai ver na tela, você tá vendo esse ícone laranja? É a App Store chinesa, inclusive tá escrito App Store. Pra instalar a Play Store nossa, pra você instalar os aplicativos que você tá acostumado, você precisa instalar um aplicativozinho, que é a Play Store, né, pra você baixar os aplicativos corriqueiros aí. Tem outras formas, mas vamos fazer isso aqui. Esse aqui, você vai clicar nesse ícone laranja, clicou no ícone laranja, você vai ver a barra de pesquisa lá, aqui em cima você vai digitar, né, Google, vai digitar ali Google, vamos digitar Google e dá procurar, vocês vão ver que apareceu este ícone aí, ó, o primeiro ícone, este aqui em cima, você vai clicar nele e ele automaticamente vai instalar todos os serviços necessários pra funcionar a Play Store no seu dispositivo, tá? Lembrando que é só em inglês, tá? Então, por enquanto, não compre se você não consegue utilizar um aplicativo em inglês, um smartphone em inglês. Clica aqui em install e ele vai fazer todos os processos e instalar automaticamente, vai demorar um tempinho e ele vai instalar tudo que precisa pro seu smartphone ficar rodando tudo que é necessário, tá? Você vai clicar no azulzinho aqui e aqui você vai ver já que vai começar a correr uma porcentagem e ele já está instalando. Vamos dar ok aqui, install e pronto, ó. Tá instalando o Google Play Services que é necessário pra rodar, por exemplo, Gmail, YouTube, tudo que for necessário ele vai pedindo aqui e vai instalando automaticamente pra você ter os seus aplicativos mais uma vez repetindo, todos prontos pra você utilizar o seu smartphone normalmente. Pronto, ó. Pronto, galera, ele acabou, o aplicativo acabou de avisar que acabou de instalar tudo necessário, vou clicar aqui em open e ele vai provavelmente abrir já a Play Store. Olha, já vai checar e vai pedir pra eu colocar minha conta Google. Pronto, já apareceu, é só colocar o seu usuário e senha do Google aqui. E pronto, pessoal, já está com a Play Store instalada do modo mais fácil possível, totalmente automático, Play Store instalada e agora é só utilizar, baixar todos os aplicativos que você queira baixar. E o primeiro que eu recomendo você baixar pra parar com essa graça de Baidu aqui aparecendo, clica aqui no verdinho, desmarca, dá cancel, procura aqui por Google, teclado do Google, Google, Google Keyboard, Google Keyboard ou outro teclado que você costume usar, tá? Google Keyboard ou Gboard e instale, pelo amor de Deus. E depois você pode ir lá nos apps, né? E apagar algumas coisas que vem aqui, alguns bloaters pra deixar a interface mais limpa. Pessoal, é isso aí. Este é o Redmi 5 bom. Bom, bonito e barato. Cara, vamos testar, mas aparentemente aqui as primeiras impressões é de ser realmente um dispositivo bem bom, muito bom, bonitinho, 5.7 polegadas que dá pra segurar muito bem nas mãos num dispositivo de 18x9. É isso aí, galera. Se gostou, tem os links na descrição aí pra você comprar este e vários outros produtos. Lembrando que comprando com os links do canal, você concorre a um smartphone no mês seguinte da sua compra. Beleza, galera? Se gostou, deixa aquele seu like, se inscreve no canal se é a primeira vez, compartilha com os amigos e fui!